Hã? Quem é você? Eu sou... Will Shuiske! Homem-Aranha! Oi! E você? Eu vou te assustar! Ah, não vai não! Eu vou ter muito dinheiro! Meus bandidos, vem atrás de você! Ninguém sabe, todo mundo acha que eu faço a cidade melhor Mas você sabe o que você não faz Então, adeus, eu vou buscar dados de você na sua torre Fisk Qual é o seu nome verdadeiro? Wilson Fisk, mas pode me chamar de rei do crime Tá bom Fisk Rei do crime Isso não é bom Ok, vamos buscar dados de prédio Fisk Depois eu dou um jeito nele Bom dia, pode me dar dados de Wilson Fisk Espera aí, você é o homem aranha Sai daqui, Wilson não gosta de você Pum, pum, armas Ok, já que eu não vou conseguir dados É um... Vai ficar pelo telhado mesmo Eu acho que é muito grande Quanto tempo falta? Vamos... Vamos... Telhado do prédio Fisk Rê do prédio Fisk E soube que eu soube que aranha ficou você Eu sei que é aquela aranha de poderes extraordinários, Spark Olha, eu vou ter que dar um jeito Bom, eu vou ter que te dar um jeito Nada Nada vai fazer isso Vai fazer isso É muito alto Muito alto, muito alto, muito alto Eu vou ficar aqui Tá bom, tá bom, Fisk Toma essa Toma Toma Na cabeça da sua cu Chega Que mané, chega aí Esse negócio vai chugar Seus poderes Não, não Não, não Vai, teia Shazam Vai, teia Vai Oh, não Não, não Não Tô sem meus poderes Fisk Sim, Parker Não, por favor Por favor Por favor Eu te deixo em paz Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Tô falando Só sobrou um restinho Eu vou fazer esse restinho Pra combater Ai Polícia Vai Vai Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Vai 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 Isso não é nada Aonde Aonde? Na esperta escola Eu te pego Parker Desculpe, mas eu tenho que ir pra minha faculdade Eu tenho que ir para mim Não, 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 não Vai Fisk Fisk Fisk, você não vai me pegar Nunca Fisk Fisk, você não vai me pegar Desculpa, por favor. Eu já sei um karma de você não vai me pegar. Isso nunca aconteceu, o que vai ser do Homem-Aranha? Vamos lá. Vai! Aguenta! Aguenta! Vai! Vai! Deixe! Você é mergulhosa! Você está quase morrendo, Peter! Eu sempre percebi isso. Eu não vou te escolar. Eu vou falar. Alguém deve ter visto alguma coisa. Me explico. Me explico. Me explico. Eu tenho que testar. Filma. Me explico. Me explico. Eu... Obrigado.